Olá, essa é a primeira edição da Uma Coisa News. Acho que a gente podia chamar isso de uma revista eletrônica animada, talvez. Bem, por que esse título? Tudo bem, Aleph, eu não tinha te visto ainda. Tudo, professor. Continue. Por que esse título? Eu achei bom já colocar no título que a gente vai tratar de um assunto por vez só. Mais que isso, a gente não dá conta. Parabéns! Está ficando pragmático, hein, professor? Vivendo e aprendendo, né, Aleph? A gente já tentou fazer esse troço aí um zilhão de vezes e... Acho que a gente pecou pelo excesso, né? Por querer dar um passo maior que as pernas. É... Lembro muito bem dessas tentativas todas. Mas por que coisas... Está escrito errado, assim, com z e k? Para indicar que a gente vai tratar de coisas, assim, do arco da velha e falar simples, sem formalidade, sem empolação, na linguagem do telespectador. Empol, o quê? Empolação. A gente usa para se referir a algo muito rebuscado, metido à besta, tipo assim o ministro Marco Aurélio de Mello. Essa foi ótima, professor. Professor, e aí? Qual a coisa de hoje, então? Qual o assunto de hoje? Impeachment, pedaladas, duas coisas em uma. Mostra o gráfico aí que eu te passei, Aleph. As ordens, professor. Veja só, os caras, a Dilma, o Luiz, o José Eduardo Cardoso, eles estão dizendo que o FHC já fazia pedaladas, que o TCU não ligava. Mas dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha. Na esquerda você tem os valores das pedaladas, né, do FHC. Depois, mais à direita, é a primeira gestão do Lula, a segunda gestão do Lula. E quando chega na gestão da Dilma, olha a diferença. Vixe! Para tudo tem limites, né, Aleph? Às vezes você abre uma exceção, você flexibiliza uma lei para dar conta de uma série de imprevisibilidades da administração, tudo. Mas aí vem alguém e aproveita essa brecha para fazer coisas inomináveis, né. E quando eu falo inomináveis, você sabe do que eu estou me referindo, né. A toda uma corrupção aí que foi descoberta, né, e que está sendo investigada pela Lava Jato e, enfim. Mas essas contas não foram aprovadas pelo TCU, professor? Olha, eu andei dando uma olhada aí, uma pesquisada, eu não sou especialista, não sou economista, né. Mas parece que em 2013 foram aprovadas, né, a Dilma conseguiu enganar direitinho o TCU. Mas em 2014 ela caiu na malha fina, quer dizer, eles perceberam ou a oposição denunciou isso, não sei. Mas assim, aí ficou claro que as coisas não batiam, né. Que as informações passadas eram falsas e que havia um rompo astronômico nas contas do governo, que explica muita coisa, né, explica toda a crise atual que a gente está vivendo, né. E como a Janaína Pascoal colocou, justifica que nesse processo de impeachment se considere, sim, o petrolão como pano de fúnegas pedaladas, porque elas foram feitas à luz e por conta da sangria que já estava ocorrendo nos cofres públicos. Ou seja, as coisas estão todas interconectadas. Então isso tem um nome, professor? Crime de responsabilidade. Garoto esperto! Vamos todos, então, ficar de prontidão pelo impeachment, professor. Até a próxima! Até, Aleph! Ei, professor! Espera aí! Qual que vai ser a próxima? Talvez daqui a um mês, Aleph! Tudo isso, professor? Lembra do que eu falei no início? A gente já tentou isso um zilhão de vezes. Eu acho que é promissora, a ideia é promissora, tudo. Mas a gente tem que ir com calma, né? Até a gente conseguir mais tempo. Até a gente conseguir montar uma equipe, patrocínio, né? Então é isso aí. É melhor fazer devagarinho, bem feito. E é isso. Eu sei que você concorda comigo. Bem pensado, professor. Parabéns e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse ensaio aí. Ficou faltando bastante coisa. eu não quis perder esse evento do impeachment mas acabei fazendo isso muito em cima da hora então falta sonoplastia faltam os créditos, é importante dizer que aquele gráfico que foi mostrado aí é da Folha de São Paulo e é isso aí as técnicas utilizadas tem o nome de marionete virtual e cinema virtual se vocês procurarem na Wikipedia vocês vão achar como digital puppetry se eu não me engano e virtual filmemaking alguns conhecem também como machinima ou em português maquinima dá pra fazer alguns filmes virtuais relativamente rápidos se você tiver um esquema montado já se não não se não você gasta muito tempo com isso mas o interessante é que existem muitos animadores envolvidos em um trabalho como esse que já disponibilizaram na verdade os seus figurinos os cenários dentro de uma rede social em 3D no caso em 3D no caso second life e aí o papel do filmemaker do virtual filmemaker é ir lá e filmar tudo isso montar os cenários e depois editar utilizando também do marionetismo virtual no meu caso eu faço as duas coisas ao mesmo tempo estou trabalhando praticamente sozinho aqui daí essa dificuldade mas de qualquer maneira o importante é cada um contribuir com o que tem de melhor para oferecer nesse momento tão importante assim da história do nosso país o momento em que um partido em que nós acreditávamos infelizmente perdeu o rumo se transformou num partido que eu diria assim talvez eu pudesse chamar de populista messiânico para não dizer cleptosocialista ele não é socialista e também não é cleptomaníaco porque o cleptomaníaco é um doente e o PT não é doente ele sabe muito bem o que ele faz os petistas sabem muito bem o que eles fazem então vamos aí esperar que os deputados e senadores façam a parte deles para a gente poder construir um país melhor daqui para frente acabar com a miséria diminuir com a desigualdade social sem essa loucura sectária desse grupo de bandidos de um lado que são os petistas da cúpula e os enganados os enganados os equivocados e também os de rabo preso que são os que os que seguem essa turma inclusive completamente anacrônicos porque a gente viu aí nos últimos anos o PT reeditando práticas a muito abandonadas por partidos e países que se dizem socialistas ao redor do mundo com algumas exceções com Cuba Coreia do Norte mas por exemplo o culto à personalidade é algo que a própria União Soviética na época de Khrushchev eliminou combateu e nós infelizmente na América do Sul começando com Chaves talvez e depois com Lula nós reeditamos o culto à personalidade é uma pena isso e espero que hoje porque já passa da minha noite espero que hoje a gente consiga dar um ponto final nessa história de forma democrática e quem quer dizer quem tem menos moral para acusar isso de golpe são os petistas que apresentaram no mínimo 50 pedidos de impeachment desde a década de final da década de 80 se não me engano então eles são os que menos podem falar nisso o impeachment ele envolve um processo não só jurídico como também político e se esse processo especificamente apresentado pelo L.B. se esse processo ele só leva em consideração as pedaladas e mais um ou outro possível crime de responsabilidade do qual eu não lembro desse momento existe mais um da UAB que considera também a obstrução da justiça com base nos grampos telefônicos na delação premiada do Deucir de Amaral e se não me engano tem também três processos em andamento no TCE envolvendo a crime eleitoral há pelo menos oito delações premiadas dentre as quais a Andrade Gutierrez é a principal que apontam o uso de dinheiro roubado do petrolão nas duas últimas eleições da Dilma Rousseff então independentemente do resultado do impeachment de hoje nós esperamos que ele realmente aconteça mas independentemente disso temos aí mais um outro processo de impeachment temos três processos no TSE resultados de delações premiadas e a gente sabe que os delatores eles não podem mentir sobre pena de perder todas as regalias que eles obtiveram com a delação premiada é um absurdo o delator entrar no programa para mentir então é uma questão de tempo para a gente espero que seja amanhã mas se não for amanhã vai ser nos próximos meses porque não dá eu lamento por pessoas que eu conheço que se mantiveram fiéis a esse partido isso eu diria que não é fidelidade isso é burrice ou rabo preso que é pior eu prefiro pensar na hipótese da burrice que eu acho que é mais digna prefiro preferir ser burro do que desonesto então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse ensaio que mistura mundo virtual e mundo real isso é um projeto projeto antigo que agora eu estou retomando e é isso aí força aí sucesso para todos nós e vamos construir um Brasil melhor um abraço boa noite bom dia boa tarde e até o mês que vem a onde eu pretendo quando eu pretendo apresentar um uma segunda edição desse telejornal animado é que eu provisoriamente batizei de uma coisa news porque a ideia seria ter um tema apenas e teve aquela foto que vocês viram aquele gráfico da colheia de São Paulo tratava especificamente das pedaladas então houve na verdade dois temas em um só impeachment e pedalada e realmente para fazer mais do que isso é preciso envolver mais gente nesse projeto se por acaso alguém de vocês tiver interesse souber de alguém que tem interesse participar que já tem alguma experiência com mundos virtuais e com edição de vídeo por exemplo ou mesmo quem tiver interesse em patrocinar eu agradeço por coração eu acho que é um projeto inovador acho quem conhecia algo parecido por favor me dê um toque até para que eu possa aprender que eu praticamente não conheço com essas especificações então é isso aí gente boa noite para vocês bye obrigado por tudo falou e aí e aí Obrigado.